Eu tô querendo abrir alguma caixa pra tentar pegar um shit foda, só aqui no buyless.club, mano, compra que tá muito barato E sério, tá valendo a pena, eu vou fazer logo mais review do shit que ficou muito, tá ficando muito massa, velho Desculpa começar aqui no meio do vídeo, galera, mas... E aí, desculpa começar aqui no meio do vídeo, mas... Sejam bem-vindos a mais um episódio aí E eu troquei de fone, galera, esse aí não é meu microfone oficial Eu comprei um BM800, tá pra chegar aí E quando ele chegar eu vou usar ele Mas eu acho que esse fone aqui é o do meu novo fone Logo mais eu vou fazer um vídeo de setup com o meu setup e tô arrumando ele E assim, pessoal, esse fone ele é até que melhor que o outro que eu tava usando Mas não é o meu oficial Então é isso E lembrando, eu tô comprando bastante shit aqui pra fazer review com o Derek Então, mano, se você tem algum interesse... Comprar algum shit é só com o Derek, mano É isso Peguei um Tá, eu vou tentar ser bastante legit nessa Ó, tem que ter um cara aqui, ó Tacar uma HE Eu sei que cara saiu, mas eu vou tacar uma HE ali Pra meter o migué Eu vou dar um pulinho pra cá E é isso Peguei Peguei outro Vou subir aqui Opa Vou ficar vendo a área Peguei Nice Então, galera, eu também comprei um Death Eater, mano Esse meio tempo que eu fiquei fora e velho, Death Eater é outro nível, moleque É muito bom o Death Eater Eu tô pra comprar também um novo monitor aí Pra deixar o setup muito... Mano, por isso que eu tô falando Querem vídeo de setup, mano Porque eu tô falando pra você que tá muito louco o meu setup, velho Atualmente eu falo que ele tá muito louco Isso não foi de uma hora pra outra Foi ano de trabalho aí Caraca, velho Galera, eu também comprei um novo monitor E o Death Eater O Death Eater é muito daorinha O clique dele eu gosto Vou até mostrar pra vocês, ó É assim o clique dele, ó Eu acho que é um clique com barulho saudável E o monitor novo, mano Vai dar aquela qualidade ultra white Pena que eu não vou poder mostrar a qualidade pra vocês Porque não suporto no YouTube Ultra white Mas é muito bom o monitor mesmo Algo mais fácil de ver aí pra vocês Se vocês quiserem vídeo do setup como eu falei Posso estar trazendo... Mano, esses caras de AWP tá muito estranho Posso estar trazendo aí o vídeo do setup aí pra vocês Atualizado Porque, mano, o setup tá muito louco Foi ano de trabalho aí pra pegar ele Falo que tá muito bom o setup, tá? Eu tenho um cara aqui, ó Olha pra vocês tá... Eu tô gravando, mano, eu vou sair Tá O cara no fundo, hein, mano Peguei Eu tô gravando, mano, eu tô enxuado Eu não digo, mano, pra que eu tô avançado Eu não digo pra você, porque eu tô armado Esse liga no local vai ser o seu otário O inimigo tá chutando errado O inimigo tá chutando errado O inimigo tá falando que é legit sempre Tem cara pra cá Eu gosto de tá com skin Porque aí ninguém tá falando nada, cara Droga O cara tá manjando muito, cara Matei Pela fucking smoke mesmo Vou dar o back lá Rapidão Ele back Extremamente rápido Veja, você vê que os caras vêm por aqui, ó Quem já sabe Uma A gente vai Daqueles migué Tá bom A gente vai Bastante aqui Tô tentando Comprar bastante equipamento Pro canal ficar cada vez melhor Então, mano Eu peguei todos os melhores Dos melhores periféricos O melhor monitor O melhor fone Então tô esperando chegar O meu novo Microfone Pra qualidade dos vídeos Ficar extremamente boa E pra você ter aquela sensação E legit hacking De qualidade Pra não ser qualquer merda Que nem aqueles youtubers fazem, né Tá ligado Tem muito youtuber brasileiro Que faz qualquer bosta E posta E pega view Não, aqui o bagulho vai ser diferenciado A qualidade vai ser Essencial Pra todos os vídeos Todos os vídeos aqui do canal Tem 60 fps A única parada Que eu não tô gostando mesmo Do canal Eita Agora foi estranho Peraí O cara acho que imbangou Sério isso F*** Problema Com quantos pontos Se... Se... Se ganhar ela Mais um Como é que é? Com quantos pontos Se ganhar ela Mais um Tem que ganhar uns Três ceguei, né Não, não Não, não Não, não Mas três ceguei, dada Você pegou muito frag? Sim Depende Sim Depende seu frag Não, porque com a média de 50 e pouco Passa Não Tem fundos Tem uns fundos Certo A metade A metade A metade César fi Quer colar com o Zed Ela sabe que o Zed Fonece o que ela merece Tô colando o curo louco Vocês são bravo Tô colando o comentário Tô colando o comentário Tem um momento Tomei, tomei Entra aí Tomei Fundo Na BB Pode ir Fundo Ah, mentira, mano Tomei Tomei Tem costa verde Ah meu deus, da pra ganhar, da pra ganhar Esse John não fala velho Isso que me dá raiva, o cara não fala, fala quando o cara tá lá dentro já Só, DM4 ninguém peita aqui não fi, a gente vai dar só aquelas trocaradinhas aqui Que isso? Bora que tá easy, vem! Sério que esse é o melhor que esse cara consegue fazer? Cês tão me zoando É, foda A gente vai cravejar a mira A gente mete aquela HE, toma também, não vai irritar ele Mas tudo bem, o importante foi que a gente tirou vida Aqui a gente já vai chegar nas 5 e chegar na agressividade Tem 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 Tchau E aí, Loco! E aí, mano! Bora, bora mandar pra vocês aqui, mano! E aí, mano, a ex-manda não é necessitado. Vai! Tô volando como é B, eu tô enjoado. Eu não digo, mano, porque eu tô armado. Eu não digo pra você porque eu tô armado. Esse liga fala normal, mas são tudo otado. Tem enjoado. Tô volando como é gang, é um carro importado. Tá bom, tá bom. Ah, o cara é muito grosso. Tempê, tempê. Tempê, tempê. 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 Tchau, tchau, tchau Tem céu, tem céu Tá mu- E baixo, baixo, baixo entrou Esse copo não é bom O Loco tá hypado O outro congelado O prende o dia Nelha, na bag eu tenho cash Mano, estou bem flex Na bag eu tenho cash Mano, estou bem flex Mas cachar, mas cachar Não importa pra mim Hoje eu tô hypado Todo congelado Nem cash Tchau Hoje eu tô hypado Todo congelado Fácil de gulagos Tchau E aí, e aí, e aí, mano, bora, bora mandar pra vocês vim, mano, que elas tão bem exaltadas, mano. É tipo, mais ou menos assim, tá? E é isso aí, galera, deixa o like, inscreve no canal, tamo junto.